Neste capítulo vamos analisar como podemos manipular o ambiente tridimensional através da utilização dos botões que estão disponíveis no rato. Iremos ver como afastar e aproximar o objeto, isto se chama zoom, como rodar o objeto através de um comando chamado rotate view e que é acionado também através de uma das teclas do rato, movimentar o objeto no ambiente tridimensional, a que vamos chamar o comando pan, e caso o seu rato não disponha de alguma destas teclas, iremos também analisar quais os processos alternativos para a realização destes comandos. Ok, parece incrível, mas eu ainda não manipulei o objeto, não é? Vamos agora ver como é que podemos fazer isso. A manipulação do objeto faz-se sobretudo com a utilização do rato. O rato deve ser um rato com três teclas, em que a terceira tecla pode ser uma tecla específica que funciona como terceira tecla, há ratos que têm essa possibilidade, a 3D Connection tem ratos específicos para cada, por acaso eu não utilizo um rato desses, mas com um rato perfeitamente normal, com tecla direita, tecla esquerda e tecla do meio, que é o scroll, vocês conseguem fazer tudo o que pretendem. Para fazer zoom, vocês utilizam o scroll, como se estivessem a correr num documento, ok? Para cima e arrastar para a frente e para trás. Eu não vou dizer que arrastar para a frente aproxima o modelo e arrastar para trás afasta ou vice-versa, porquê? Porque isto vai depender depois das vossas definições que eventualmente tenham no Windows. É possível trocar isto. Depois, ou seja, mexer, e reparem que o zoom faz-se em função da zona onde vocês têm o rato. Vamos supor que eu quero fazer zoom aqui no topo, se eu aproximar o rato do topo, o zoom é feito aqui nesta zona do topo. Vamos arrastar, vamos agora tentar aqui na parte de baixo, como estão a ver, ele aproxima agora aqui nesta zona. Ok? Pronto, e vamos aproximar mais aqui para centrar o modelo. Outra ferramenta muito útil e que é muito, muito usada é a rotação do próprio ambiente, que é esta função que nós temos aqui, eu carreguei aqui com a tecla direita que é o Rotate View, e basicamente ele permite rodar a vista de forma a que vocês consigam visualizar o elemento em diferentes ângulos, ok? Reparem que vocês conseguem com muita facilidade mover o objeto. Isto numa primeira fase eu sei que pode causar, sobretudo para quem não está muito habituado a utilizar os programas de CAD, pode causar aqui alguma dificuldade na manipulação do objeto, a pessoa tem dificuldade em posicionar o objeto. Reparem que com muita facilidade eu consegui pôr isto na vertical, como também consigo colocar na horizontal, dando aqui uma volta. Mas numa primeira fase eu sei que existe alguma dificuldade. É uma questão que com o tempo vocês rapidamente se habituam, que convém é fazer as coisas com calma. Depois, vamos estar a voltar a pôr isto aqui ligeiramente na vertical, ou melhor, na melhor das hipóteses, não precisa também estar perfeitamente, até podemos inclinar um bocadinho. E depois existe o comando PAN, que basicamente move a tela, o campo de visão, assim deste modo. E como é que ele se faz? Control, tecla do meio do rato. Reparem que para já todas as teclas que utilizamos são teclas que são usadas com o scroll do rato, ou seja, com a tecla do meio do rato. Neste caso estamos aqui com uma combinação, é a nossa primeira combinação. Control, tecla do meio, faz PAN. Sem só clique, faz aqui a rotação do ambiente, ok? O tal comando que vocês têm aqui, o Rotate View. E se preferirem, vocês também, caso por alguma razão o vosso rato tenha algum problema na tecla do meio, podem utilizar estas funções para executar exatamente as mesmas operações. Vamos imaginar que não tem a tecla do meio do rato, por alguma razão. Ou variou. Clicam. Primeiro carreguem no SK para ter a certeza que não tem nada ativo. Tecla direita, sem ser em cima do modelo, ok? Fora do modelo, numa zona vazia. E reparem que se nós utilizarmos aqui o Rotate View, conseguimos rodar. Se utilizamos aqui, por exemplo, o Zoom In and Out, conseguimos afastar e aproximar. Clicando agora com a tecla esquerda. Agora é tudo com a tecla esquerda. Mesmo o Rotate é com a tecla esquerda, ok? Tecla direita para chamar o menu. Tecla esquerda para mexer. E também temos aqui o PAN. Tecla direita para ativar, selecionamos e agora usamos o PAN. Ok? Muito simples.